Capítulo 4 Como poderemos? Ainda não sei. Apenas sinto que é o que devemos fazer. Não consigo explicar. Costumo confiar em suas intuições, Lucrece. Mas não acha que estamos nos arriscando demais? E se ela for mesmo doente? E se for perigosa e nos causar algum dano? Não sei. Estou preocupado. Confie em mim, Jairo. Não tenho dúvida de que devemos ajudá-la. Algo me diz aqui dentro do peito que essa jovem precisa de nós. Do jeito que está, se a desprezarmos agora, o que será dela? O pior é que ela fugiu de um manicômio. Tem noção do que é isso? Pode ser louca. E se for? Se a polícia está à procura dela, deve ser realmente perigosa. Como disse o médico, é uma fugitiva. Aqui estamos dando proteção. Seremos considerados cúmplices. Jairo, pense comigo. Por que o médico, reconhecendo a jovem, decidiu deixá-la conosco? Não acha estranho? Se tivesse tanta certeza de sua culpa, por que concordaria em cuidar dela mesmo em segredo? Não sei. Pode ter ficado com pena de nós. Por quê? Quem somos nós? Simples pescadores para que ele nos dê qualquer tipo de importância? Não, Jairo. Não creio que seja esse o motivo. Ele deve ter outra razão para ajudar Emily. De alguma forma, essa história soa esquisita e precisamos ir com cautela. Você bem sabe que tudo que nos aconteceu tem uma razão. É preciso ler nas entrelinhas. Nunca voa o penhasso. A bem da verdade, aquele lugar me causa calafrios. Sinto aflição assim que me aproximo. É como se ouvisse vozes. Você sabe. E por que foi lá naquela manhã? Não sei. Apesar da angústia que o lugar me causa, fui atraída para lá, sem razão aparente. E naquela manhã encontrei Emily, desfalecida, quase morta de cansaço e fome. Com certeza, ela ia pular, Jairo, e algo a impediu. Depois eu cheguei. Para mim, diante de tudo que temos aprendido, são sinais de que devemos ajudá-la. Muito bem, você me convenceu. Vamos ajudá-la então, mas devemos ser muito cautelosos. Não sabemos nada sobre os fatos que envolvem a vida dela. Concordo plenamente. Sinto que se trata de uma situação complicada. Primeiro, quero ganhar a confiança dela, compreender bem o que se passa e depois sim pensamos no que fazer. E nenhuma palavra a ninguém sobre a presença dela aqui. Claro, vamos manter isso em segredo. Ninguém da vila precisa saber. Agora tenho que cuidar da vida ou não teremos o que comer. Jairo abraçou carinhosamente a esposa e a deixou com os afazeres domésticos. Lucrécia se desdobrou o dia todo em atenções para com Emily, que continuava delirando, dizia coisas sem sentido e, por vezes, Lucrécia estranhou o que ouvia. Em seus delírios, pedia. Por favor, afastem-se de mim. Não se aproximem mais, por favor. Já me tiraram tudo. Não suporto mais. Vão embora. Parem de me atormentar. Lucrécia fitava a Emily intrigada. Sabia que ela poderia estar falando com entidades espirituais, assunto que conhecia bem. Ela própria, por diversas vezes, fora vítima de espíritos infelizes. Somente o estudo constante e o esforço em compreender e aplicar as leis divinas a haviam levado a superar aquelas crises. Agora, tentava ajudar a jovem, que parecia ter problemas semelhantes. Cuidava carinhosamente de Emily, falando-lhe ao ouvido palavras de incentivo. A jovem inconsciente continuava atormentada, dando a impressão de nada registrar. Entretanto, Lucrécia não se poupava. Preparou diversos chás elaborados com ervas medicinais, que a fazia ingerir a todo momento. Continuava muito preocupada com seu estado de saúde, que parecia não melhorar. No início da tarde, foi até o quarto e conferiu suas economias, para ver se poderia dispor de algo com que comprar medicamento que o médico prescrevera. Procurou em vão. O que poupara era insignificante. Vasculhou os armários em busca de algo que pudesse vender, qualquer coisa. Ela sequer sabia direito o que procurava, pois o casal não dispunha de objetos valiosos. viviam tão somente do resultado da pesca, que o marido arduamente conseguia todos os dias, nas águas do Atlântico. Mas Lucrécia não desistiu. Instintivamente, sem atentar para os próprios atos, revirava e remexia tudo. Até que afinal encontrou, esquecida no fundo de um baú, que quase nunca abria, uma carta. A que recebera da mãe, ao deixar sua terra natal, na esperança de uma nova vida. Lucrécia nascer em Marrocos e deixar o país com Jairo, fugindo de sua sorte. Na partida, a mãe colocara a carta em suas mãos, pedindo que lesse apenas quando estivesse longe. Junto, lhe entregaram uma moeda antiga, que estivera na família por muitas gerações. A mãe queria que ela mantivesse o elo com suas raízes, mesmo vivendo distante. Lucrécia não teve dúvidas. Com a moeda nas mãos, fechou o baú e se levantou, decidida. Por certo, esta moeda deve ter algum valor, pensou entusiasmada. Se a vender bem, conseguirei dinheiro para comprar os remédios. Como não poderia sair enquanto o marido não chegasse, guardou a moeda no bolso do avental e prosseguiu nas tarefas, ao mesmo tempo em que pensava. A quem procurar para obter um bom preço pela venda? Quando Jairo surgiu na porta da praia, arrastando a rede, Lucrécia correu até ele. Jairo, ela não melhora. Precisa do remédio que o doutor receitou. Mas se não temos dinheiro, como vamos pagar o remédio? Tenho isso. Mais que depressa, ela tirou a moeda do bolso. O que é? Lembra-se daquela moeda que minha mãe me deu quando deixamos o Marrocos? Não, Lucrécia. Isso não. É da sua família. Não temos escolha, Jairo. A moça está piorando. Precisamos fazer alguma coisa. Jairo olhou a resignado. Sabia que nada demoveria da ideia. Continuando a caminhar, perguntou. O que faço, então? Quer que venda a moeda? Não sei. Pensei muito e não sei onde poderíamos obter melhor valor. Na vila, acho difícil encontrar alguém que pague. Não conheço ninguém que mexa com isso. Na província, não saberemos a quem recorrer. Se demorarmos a obter os remédios, talvez ela não sobreviva. Acho que deveria ir até o doutor e pedir que fique com a moeda em troca do remédio. Será que ele irá aceitar? Apesar de atender ao nosso pedido, ele me pareceu muito iniferente. Temos de tentar. Conte a ele sobre a origem da moeda. É um homem inteligente, da cidade grande, sabe das coisas. Acho que vai apreciar uma antiguidade. Só precisa fazer com que se comprometa a comprar todos os remédios em troca da moeda. Sei que ele gosta dessas coisas. Vai concordar. Como sabe que ele gosta de antiguidades, você pouco conhece o doutor Francisco. Algo me diz para tentar. Afinal, o que mais poderíamos fazer? Agora vá, Jairo. Largue tudo aí. As redes, os peixes, deixem tudo. Vá depressa ou a moça não pode resistir. Sem dizer mais nada, Jairo entrou em casa e deu uma espiada em Emile, que, molhada de suor, continuava delirando, febril, e foi para o quarto trocar as roupas e partiu. Não sem antes prometer a Lucrécia que faria o melhor para trazer os remédios. Ele não conseguia dizer não à esposa, mesmo nas muitas ocasiões em que não concordava com suas ideias. Na verdade, ele não podia reclamar, pois, desde que a conhecera, Lucrécia tinha premonições, intuições e pressentimentos. E os sonhos? O que ele mais temia eram os sonhos. Pelo menos agora, depois que eles haviam descoberto, através dos princípios espíritas, a relação entre o mundo material e o mundo invisível, a mulher parecia ter mais controle e compreensão daqueles estranhos fenômenos. Jairo foi até Bilbao procurar pelo médio. Assim que ele saiu, Emile piorou. Debatia-se mais e mais gritando desesperadamente. Não, não façam isso. Por favor, me deixem. Lucrécia tentava acalmá-la. Sossegue, Emile. Tenha calma. Tudo vai dar certo. Subitamente, como que sonâmula, Emile abriu os olhos, fitou Lucrécia com o olhar parado e disse Não se meta com essa mulher. Afaste-se dela enquanto é tempo. Não poderá ajudá-la. Ninguém pode. Lucrécia se assustou. Até a voz parecia outra, enchendo-se de coragem, disse Jesus a protege. Fiquem longe dela. Com voz estranha e alterada, Emile respondeu Nunca! E soltou uma gargalhada aterradora. Lucrécia abaixou a cabeça e começou a orar. Pediu com fervor que Deus socorresse Emile. Lágrimas desciam pela sua face. Sem poder raciocinar, Lucrécia compreendia com o coração Que a jovem estava profundamente perturbada, precisando de socorro. Sentia-se até aliviada por entender o impulso que a movia. Estava sem dúvida no caminho certo. Se não recebesse ajuda, Emile iria sucumber. Ao curto diálogo, seguiu seu silêncio. Enquanto orava, crescia em Lucrécia a vontade de ajudar. E mais veemente se tomava a prece. Por isso, Emile se acalmou. Lucrécia então viu pela pequena janela que estava anoitecendo. O tempo passara muito rápido. Ela se levantou e começou a preparar o jantar. Estava quase tudo pronto quando finalmente Jairo chegou. A mulher olhou para ele ansiosa. E então, conseguiu? Emile está piorando. O doutor vem aqui amanhã para a vila. Graças a Deus. E o remédio? Jairo sorriu. Você tinha razão. Ele gosta muito de antiguidades. Quando bateu os olhos na moeda, não conseguiu desgrudar dela. Não só saiu para comprar os remédios, como me deu comida também. Disse que ela precisa se alimentar bem para o tratamento dar certo. Prometeu que irá providenciar todo o remédio necessário. Acho que a moeda é mais valiosa do que pensávamos. Não importa, Jairo. O que interessa é que nos foi útil. A nós não. A essa desconhecida. Vai salvar uma vida, Jairo. E nós estamos ajudando. Só mais uma coisa. O quê? O médico realmente não quer que ninguém saiba que está cuidando dela. Conseguiu descobrir o porquê? Ele afirmou que Emily é mesmo louca e tentou matar o marido, que foi bem educada e é uma moça de boa família. Mas enlouqueceu de uma hora para a outra. Ela tem uma filha chamada Cíntia, que está com a família do marido. Disse que formava uma família feliz até que ela ficasse totalmente louca. Louca como, Jairo? Ele não explicou. Mais cedo ou mais tarde nós iremos descobrir. Agora o importante é que está com os remédios. Tirando tudo da mão do marido, Lucrécia correu para o quarto e ministrou a dose inicial. A noite foi longa. De hora em hora, Lucrécia dava alternadamente os remédios que o médico indicara e os chás de ervas que preparava. Aos primeiros raios do alvorecer, Emily estava um pouco mais tranquila e a febre começava a ceder. A partir daí, apesar de Emily engolir os remédios com dificuldade, Lucrécia não desistia de dispensá-lhe cuidados cada vez mais atentos. Na pequena casa, simples cabana de madeira, o vento penetrava pelas diminutas frestas e o fogão que servia para aquecê-los à noite nem sempre tinha fogo. Para proteger a jovem, Lucrécia colocou algumas de suas poucas roupas de inverno sobre ela, pois sabia que o frio iria dificultar ainda mais sua recuperação. O médico retomou na madrugada seguinte. Depois, demorado o exame, continuava cético em relação às possibilidades de melhora. O estado dela é muito grave. Não creio que conseguirá resistir. Está muito fraca. O organismo não terá condições de combater a pneumonia, ainda mais nesta época do ano. E vocês, se cuidem, que essa doença é contagiosa. Não se preocupe, doutor. Estamos tomando várias precauções. É bom mesmo que se cuidem, reiterou ele, sem demonstrar maior interesse pela saúde do casal. Lucrécia conhecia muito sobre o poder curativo das ervas. Sua mãe lhe ensinaram algumas receitas que ela aprimorava. Com elas, vinha cuidando de si e do esposo, pois já desconfiava que o problema da jovem fosse sério. Não esperou pela confirmação do médico, buscando na natureza toda a proteção que conhecia. Doutor Francisco terminou seu exame, deu o remédio que trouxera consigo e disse ao sair. Bom, é tudo que posso oferecer. Continuem tentando fazer a febre baixar. Vou cuidar dela, doutor, e estou certa de que irá melhorar. O médico sorriu ironicamente, sem dizer nada, e partiu. Lucrécia mostrou-se animada. Ela vai ficar boa, Jairo. Sei que vai. Você está obstinada com essa ideia, não está? É evidente que essa jovem precisa ser auxiliada. Não aprendemos que devemos ajudar aqueles que necessitam? Não estamos aprendendo que a caridade e a fraternidade são práticas que temos de aplicar no nosso cotidiano? Então, homem, você é o primeiro a defender isso em nossas reuniões. E quando a oportunidade aparece e fica em dúvida? Não podemos agir assim, Jairo. Se alguém está sofrendo e está ao nosso alcance fazer algo em socorro, por que negar? Neste caso, pode ser perigoso. Jairo, ser cristão é, de certa forma, viver em perigo. E ser espírita, então, nem se fale. Baixe a voz que o médico ainda pode estar por perto. Não, ele está longe, disse Lucrece, olhando pela porta. Jairo prosseguiu. Tenho conversado com algumas pessoas sobre o caso. Ela está muito encrencada. Puxando uma cadeira para junto da cama de Emily, a mulher indagou. É mesmo? O que falam sobre ela? Foi pega tentando envenenar o marido e a filha. A única filha. Cíntia? Sim, parece que o nome é esse. Mas tem certeza que ela estava tentando envenená-los? Ela havia colocado veneno no vinho e no prato que ia servir ao marido. E também no refresco que daria a filha. E como descobriram? Um pouco antes de searem, chegaram os parentes junto com um médico. Com um médico? E? E como eles sabiam? Não sei. Parece que estavam desconfiados e a pegaram em flagrante. Não havia como negar. Eles tinham provas. Como o marido não acreditou, levaram a bebida a um laboratório e deram a um animal de pesquisa. Que morreu horas depois de ingerir algumas doses. Continha veneno, efetivamente. Meu Deus, que coisa! E por que ela faria isso? Parece que era uma pessoa estranha. Dizem que era adoentada e que o melhor seria interná-la para tratamento. E ela concordou? Não teve escolha. Coube ao marido decidir ou a internação em clínica para doentes mentais ou a prisão comum. Pobre Emily! Pobre do marido e da filha, Lucrécia. É o que estou tentando lhe dizer. Essa jovem está doente, mas doente da cabeça. E talvez o melhor fosse levá-la de volta ao lugar de onde saiu. Lucrécia meditou por instantes e então respondeu. Jairo, esperemos que melhore. Quando recobrar a consciência, estudaremos atentamente o seu comportamento. Se acharmos alguma coisa inadequada, então concordo com você e levá-la de volta. Está bem assim? Não lhe parece justo darmos a ela uma chance? Jairo fitou bem os brilhantes e negros olhos da esposa e perguntou. E se ela for realmente louca? Está muito fraca para fazer qualquer coisa que nos prejudique. Se agirmos com atenção e cautela, dado seu estado, nada de mal poderá fazer a nenhum de nós. E não discutiremos mais esse assunto se ela melhorar. O que acha? Sem poder discordar da esposa, Jairo consentiu, afinal. A cada pequeno progresso, Lucrécia ficava satisfeita e entusiasmada. Dedicava-se agora à jovem Emily com tanto empenho como se fosse sua própria filha. E aos poucos, gradativamente, desfrutando seu desvelado carinho, a jovem passou a apresentar indícios de melhora. Após dias de intensos cuidados, a febre diminuiu. Para Lucrécia, aquilo era o maior sinal de que precisava. Já não tinha dúvida de que Emily iria se recuperar. Naquela manhã em especial, ao verificar que a febre quase desaparecera, animou-se ainda mais. Os remédios estavam começando a fazer efeito. Porém, acima dos medicamentos, estavam o amor e a dedicação de Lucrécia, bem como a oração e a leitura do Novo Testamento, que ela fazia três vezes ao dia, pedindo a proteção de Deus para aquela vida. A fé e a determinação daquela mulher estavam sendo fundamentais na recuperação espiritual de Emily. Enquanto orava com carinho e desvelo, luzes suaves fluíam de seu coração, envolvendo a mente e o corpo de Emily, que, enredado por densas e pesadas energias, ia sendo beneficiado por aquelas emanações sutis. Embora, ainda aflita e agitada, quando Lucrécia orava, a jovem experimentava alívio momentâneo, o que a fortalecia mais e mais.